Frequentemente é uma atitude cretina. Eles acham que eles fizeram o país, porque a empresa era um merdinha. Mas a empresa dele cresceu, ele acha que os brasileiros são fracassados, porque é um porcaria. E que ele é muito bom. Você não tem nenhuma compreensão das coisas. E frequentemente é uma atitude cassista. Como o Paulo Istaveli também tem. Eu encontrei o Paulo Istaveli aqui, não digo o nome dele para não morrer de vergonha, não suicidar. Que me dizia essa barbaridade. Não, que atrasa o São Paulo e o Nordeste. Tem um milhão e meio de nordestinos aqui. Chegam analfabetos aqui. E isso é que atrasa. A estatística toda é ruim. Eu disse, não seja um cretino. O que vem para cá é o nordestino ter um pouco de saúde. É o que foi educado. É o Lula, que aprendeu a ler. E o Nordeste porta para cá uma mão de obra que é utilíssima. E depois isso é um país só. O que ocorre o perigo de haver? São Paulo exerce uma colonização interna tal sobre o país, que já no Nordeste há movimentos de separatismo no sentido de criar doaneira, criar alfândega. Porque dizem, se não criamos alfândega, você nunca vai nos deixar industrializar. Há tensões no país muito grandes. E São Paulo tem que redefinir isso do seu ponto de vista. Redefinir como líder do país. Quem tem a economia mais forte tem que liderar. E tem que liderar não aumentando a exploração, mas exercendo a atitude de solidariedade. Os paulistas te dizem, vão gostar do meu discurso, não é do seu não. Tem uma entrevista publicada em dezembro do ano passado. O senhor diz do PT que a esquerda que a direita gosta, faz tudo o que a direita quer. É um partido auxiliar da direita. E nessa mesma entrevista o senhor chama alguns intelectuais do PT de mula sem cabeça. Como é que o senhor... Bom sentido. Bom sentido. Vamos convidar. Chamar de mula sem cabeça é... O que é que é mula sem cabeça? Eu devo ter usado essa expressão de mula sem cabeça, usei mesmo. No seguinte sentido. O PT frequentemente dá a impressão de que ele inventou o sindicato, de que ele inventou a greve. E são uns idiotas, faz com o país que não tem passado. E eles querem inserir o Brasil na estruturalidade norte-americana. O PT andou defendendo. Já não defende mais, caiu nesse sentido da estupidez. Mas é coisa de cabeça de mula. E é coisa paulista também, né, Darcy? O mula defende quebrar a comunidade sindical. A comunidade sindical é a grande coisa da classe operária que conseguiu fazer sindicatos fortes. Quebrar a comunidade sindical é um suicídio. Isso por quê? Porque o PT tem mesmo partido de sacristia. Como o negócio é cristiano, a igreja é católica, gosta de ser um sindicatinho católico. Então, fico nessa conversa que é besteira. Isso é besteira. Outra besteira. Até o Collor e o Lula estavam defendendo acabar com o imposto sindical. Aí o Lula caiu em si e disse, não poderiam ficar com o Collor. Porque era uma estupidez. O imposto sindical pode ter deformações. Porque é bom que cada operário dê o dinheiro. Mas os operários do Brasil, a não ser a histocracia operária das multinacionais, a não ser essa, qual é o operário que pode pagar o seu sindicato? Se não houvesse um sistema como esse sistema de manter o sindicato, seria muito pior. Então, agora estão caindo em si. O que eu quero é que o PT assuma a história brasileira, sabendo que a partir da nossa institucionalidade, e a partir do que o operariado conquistou até agora, que nós vamos progredir. Não é ficar com nostalgia, com saudade do contrato coletivo de trabalho, dos sindicatos variados, que você encontra na Itália, e o que encontra as esquerdas? Menores estão com o Lula. Falta o PT. O Brizola, por exemplo, vocês viram, o Brizola perdeu a eleição por 350 mil votos, podia ter sido ele que, se vocês, Paulinho, tivessem dado uns votinhos, ele teria enfrentado o Collor, talvez fizesse ganho. O Lula não conseguiu ganhar. Mas o Lula ganhou de nós. Agora, quando nós fizemos a nossa eleição agora, era de esperar que eles nos apoiassem. Não só lançaram um candidato próprio, sem nenhuma possibilidade. Sabia que enfrentar o Brizola não tinha nenhuma possibilidade. Mas, então, quando eu fui candidato, eu posso dizer que eu perdi por causa do PT. Se o PT tivesse votado no Emílio, sabia que não ia ganhar. Por que não apoiar um grupo por uma animosidade, animosidade que o Brizola é populista. O que é populista? Esse conceito que os intelectuais de São Paulo enchem a boca dessa bobagem. O que é populista? Populista devia ser Ademar de Vaz ou Jânio IV, quem faz o discurso que o operário quer para servir a classe dominante. Será populista Getúlio Vargas, que foi levado ao suicídio, que ia criar a Eletrobras? É populista Jânio, que foi posto para fora, que foi derrubado, porque ia fazer reforma agrária contra todos os municípios nacionais? É populista Brizola, que é o homem que mais claramente quer passar o Brasil a limpo? É uma estupidez. Que populismo é esse que eles falam? O que eles são populistas? Não será o popular? Não é um grupé intelectual fechado em si? E o que nós queremos é uma unidade. Já oferecemos a mão estendida, eles, várias vezes, e continua estendida. Será uma grande coisa no Brasil, a união. Por exemplo, eu sou senador hoje. Não estaria aqui como senador se o diretório do Rio tivesse aceito a proposta do Brizola, que era eleger Lula senador pelo Rio. Sabia disso? O diretório do Rio vetou, porque queriam apresentar um candidato de vagabundo. Não tinha nenhuma possibilidade. Porque são mais antibrizolistas que a direita. Então são forças da direita. Por isso eu digo, o PT se comporta como a esquerda, que a direita gosta. Obrigado.